Oi gente, aqui é a Nacaru, se você é nova aqui no canal seja muito bem-vindo, se você já é de casa puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje eu vou levar vocês pra um fim de semana comigo, porque hoje é aniversário da minha avó e eu lembro que quando foi aniversário do meu avô eu documentei isso, eu lembro, acho, que eu fiz isso, e hoje a gente vai comemorar o aniversário dela na casa dela, então falei, vou levar vocês junto comigo. E não somente isso, eu vou terminar de pentear meu cabelo e aí eu vou mostrar, essa franja aqui do nada, piorou, eu vou começar uma leitura, pra ser bem sincera, eu tô com muitos livros começados, tá? Eu tô com alguns no Kindle que, pra ser bem sincera, eu não tô contabilizando, porque eu só vou contabilizar quando eu estiver perto de acabar, quando eu estiver super engajada a ponto de não, não tem como fugir mais, sabe? E eu tô com essa, você quer uma espinha? Sei lá. Enfim, tem algumas leituras no Kindle que eu tô assim, abstraindo, tô lendo, acho que uns 2, 3 livros no Kindle, então, como eu falei, estou abstraindo. E eu tô com 2 em andamento físicos, só que eu vou começar um terceiro, porque aqui é o clube das malucas. Eu vou começar um livro que eu só tô começando ele, porque eu tô super ansiosa pra começar desde que ele foi lançado. O ritmo dele é muito bom, dada a experiência que eu tive com o primeiro livro, porque isso é uma sequência, tá? Então, porque, tipo assim, quando eu li o primeiro livro, tem até vlog dele aqui no canal, quando eu li o primeiro, ele funcionou tão bem pra mim, que se eu tivesse começado ele mais cedo no dia, eu teria terminado ele em dia. Então, confiando nesse potencial único e exclusivamente, eu finalmente... Finalmente, finalmente, vou começar Aprendiz do Vilão, que é a sequência de Assistente do Vilão. E não somente isso, eu tenho que mostrar, eu tenho, porque foi a primeira vez que eu tive qualquer contato com o autor internacional, tá? Fora a Aline Penter, ano passado, na Bienal do Rio, maravilhosa. Mas, dessa vez, eu peguei autógrafo da Aline Penter, eu não peguei. A minha mãe, a minha mãe, Hannah Nicole, assinou meu livro. Tá bom pra você? Porque pra mim tá ótimo. Então, eu vou começar, e como eu falei, o ritmo desse livro, pelo menos do primeiro livro, funciona muito bem pra mim. É um tipo de livro levinho, gostosinho pra entreter, divertidinho, fofinho. E como eu falei, eu tô com outros começados, só que esse eu tenho confiança de que eu termino ele até o fim de domingo. Então, eu vou começar. E eu vou arrastar vocês pra esse fim de semana, porque eu tenho muita coisa pra fazer. Tem rolê de Bienal pra terminar de guardar. Eu achei que eu teria feito isso antes e não consegui. Então, preciso terminar de guardar algumas coisas. Preciso tirar esse esmalte da Bienal, que tá podre já. E preciso também igualar o tamanho das minhas unhas, porque eu fiquei meio ansiosa lá em São Paulo, e aí eu ruí tudo. Lindo! E vou começar o livro e vou trazer as minhas opiniões a respeito dele. Então, é isso que teremos na nossa programação desses dois dias. Aniversário de vovó, unhas e assistente do vilão. Assistente não, aprendiz do vilão. Vamos lá? E aí? Tirei meu esmalte. E eu tenho que aceitar o fato de que as minhas unhas não aceitam ficar quadradas. Elas quebram e ficam feias, e aí, tipo, fica nesse estado aqui, tudo curtinho. E eu não passei nenhuma cor, não. Deixei assim. Vou deixá-las assim, essa semana. Semana que vem eu pinto, e eu tô com meu cabelo preso, porque é assim que eu consigo fazer com que ele fique onduladinho. Eu seco ele bem seco, e logo em seguida passo um olhinho nas pontas e já prendo pra ele ficar onduladinho. Agora já é quase meio dia, então não consegui aproveitar muito minha manhã de leitura. Foi mais de fato pra lavar uma roupa, estender uma roupa, tirar meu esmalte, etc. E agora eu vou finalmente começar. Aprendiz do vilão. Eu tô indo atrás, na verdade, de um marca-texto pra usar essa vez. Eu não sei ainda se eu pego alguma cor vermelha, ou talvez um lilás, por causa dos elementos roxinhos que tem aqui. Não sei, vamos ver. Vamos falar então rapidinho de color coding, tá? Eu tô usando vermelho pra romance, o roxo pra Eve, verde pra alguns momentos do Reinaldo, ou algum momento engraçado. Vinho pra fantasia e esse azul meio roxo pro vilão, tá? Então tá aqui. E eu tenho cores pra usar de marca-texto. E eu ainda não sei muito bem qual que eu vou usar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Eu tenho essas cores. Tenho verde. Ah não, mas tem esse verde aqui também, que é dessa coisinha. E tem amarelo. Eu acho que pra esse livro, eu tô pensando em usar esse laranja meio vermelho. Ou talvez o roxo, pra combinar com os elementinhos. Agora eu não sei. Essa aqui eu vou até tirar, porque essa aqui passa pro outro lado da folha. Esses aqui não passam, inclusive, tá? Recomendação pra vocês, ó. Se ilumine pastel, tá? Eu acho que eu vou de laranjinha, porque eu não usei nenhuma vez esse laranjinha meio vermelho. Então, seja o que Deus quiser. Não é novidade que eu adorei Assistente do Vilão. Em Aprendiz do Vilão, a gente tem uma definição da Ivy, que eu acho assim... Eu. Eu. Ninguém deveria ser tão alegre assim. E a conta as regras da natureza. Ai, olha, sinceramente... Vilão. Vilão. Gente, pelo amor de Deus, eu tô na página 63. Pra vocês verem como esse livro... Esse livro flui, simplesmente. E, gente, e que início de livro sensacional! Não! Pra vocês terem ideia... Pra vocês terem ideia do que eu tô falando, que eu tô passando mal... Eu não cheguei ali na página 100. Eu tô na página 67 desse livro. Então ela apareceu, cambaleando em meio aos corpos espalhados, tropeçando na barra do vestido. Uma onda de ternura o envolveu e atravessou a ferocidade que incendiava seu sangue. A raiva e o alívio duelavam dentro de Tristan, enquanto seus olhos famintos a devoravam. Famintos por ela. Bochechas rosadas, lábios vermelhos como sangue, cachos pretos e bagunçados. Minha! Acabei de almoçar, liberei vídeo no canal. E, gente... Ai! Por que que eu sempre dou com os livros na minha cara? Que saco! Olha o tanto de coisa que eu já marquei. E vermelho é só partes de bigalhas, tá? Amamos. Eu tô já na página 84. Simplesmente. Eu sinto que eu preciso falar, antes de eu continuar. Eu admiro muito a forma com a qual a Hannah Nicole consegue fazer cenas extremamente fílmicas. Sabe? Pra mim, esse início de livro é a mesma cena do final de Shrek 2. Que eles estão indo resgatar o Shrek, etc. Então, é isso aqui, caras. Ela escreve de uma forma muito fácil de imaginar, sabe? Eu consigo imaginar com facilidade todas as cenas enrolando na minha cabeça. Como se fosse um filme. E ela faz isso muito bem. Gente, Hannah Nicole tá sendo uma das minhas autoras favoritas desse ano. E olha que eu nem reli a assistente do vilão, tá? Eu só tô lendo Aprendiz do Vilão agora. E ela tá se consagrando como uma das minhas autoras favoritas. Porque ela consegue combinar fantasia com comédia, com romance, com... Eu não sei qual que é a tradução pra essa palavra em inglês, mas é longing. É tipo saudade. Sabe? Uma angústia gostosa. Isso aqui, caras. Isso aqui. Tá, eu preciso fazer uma declaração nesse momento, tá? Eu tô na página 114 de Aprendiz do Vilão. E eu tenho que aplaudir a Alt pela tradução simplesmente sensacional de Aprendiz do Vilão e de Assistente do Vilão, tá? Deixa eu ver quem que traduziu. Isabela Sampaio. Você é foda. Entendeu? Você é foda. Porque ela simplesmente meteu a expressão boca de sacola no livro. Gente, é sensacional, porque agora que eu pude ver a energia da Hannah Nicole, eu percebi que ela é esse livro. Ela é esse livro. E a tradução faz jus. Entendeu? A tradução não perde o timing. A tradução tá sensacional. Sensacional. E faz, sim, toda a diferença. Faz toda a diferença. Desde o nome do Reinaldo, que ao invés de manter em Kingsley, eles traduziram pra Reinaldo, porque é um sapo que tem uma coroa. Reinaldo. Kingsley. Vocês conseguem entender o nível? Sério, eles... O olhar do tradutor nessa hora tem que ser muito afiado. Isabela Sampaio fez a tarefa dela. Gente, juro. Juro. Tá muito gostoso isso aqui. Do nada. Ela simplesmente meteu a frase boca de sacola. Sensacional. Entendeu? Isso aqui, pra mim, é o equivalente à dublagem brasileira. Porque tem as pérolas. A gente sabe que tem as pérolas. Tá dando onda. A nova onda do Imperador. Os Incríveis. São pérolas e são coisas que se tornam atemporais, de certa forma. Coisa que, quando você fala, uma pessoa que também assistiu ao filme vai pegar referência. Tá com a mãe pra ver se quica. Um brinco. Tá. Um brinco. Parabéns pra você, dessa data querida. Muito bem. Já tô em casa. Já tô apijamada. E vou tentar ler mais um pouco. Já me encontro perto da metade do livro. Tô na página 211. Ele tem 530 páginas. Alguma coisa assim. Então, logo eu chego na metade. Até agora tá muito bom. Já marquei coisa pra caramba. Eu não sei se vocês conseguem enxergar. Mas tô muito contente que o livro segue exatamente o mesmo ritmo do primeiro. É muito gostoso e é muito divertido. Tô adorando. O aniversário da minha avó também foi muito gostoso. A gente viu meus tios. A gente... Minha avó não queria colocar a velinha no bolo. Então, a gente pegou uma vela improvisada. Pra gente, pelo menos, ela ter algum lugar pra soprar. Porque ela não queria. Mas, de forma geral, foi muito gostoso. E agora eu vou voltar pro meu livrinho. E é isso. Vejo vocês amanhã. Que, inclusive, eu vou na minha avó de novo. Porque eu enfermoço lá. Muito que bem. Parei na página 275. Capítulo 41. Tô com a... Tô com a dona Mona aqui. Né? Tô gostando muito da forma como o livro tá sendo guiado. Ela coloca uma trama aqui que deixa a gente bem curioso. E a Hannah faz... Cara, ela tá fazendo tudo aqui, tá? Eu acabei de passar por uma cena da Eve com o vilão. Que eu quis, assim, me jogar numa ponte. Porque eles não ficam juntos nunca. Que ódio! É... Tô muito curiosa. E como eu falei, eu marquei coisa pra caramba, tá? Mas, assim, tô muito curiosa. Então, cheguei praticamente na metade do livro. Muito provável que amanhã eu termine ele. Como a gente vai almoçar na minha avó, Eu vou acabar levando ele comigo. Eu sei que era dia de outilha ainda da manhã. Só que, assim... Inevitável. Bom dia! Já tô aqui na minha avó. Trouxe Aprendiz do Vilão pra eu ler. E a gente não... Vai demorar um pouquinho ainda pro almoço ficar pronto. Então eu vou ler um pouquinho. Eu tô muito solada da dor de garganta. Então eu tô um pouco desanimada por isso. Mas... Logo eu trago mais updates. Eles beijaram e eu tô passando mal. Eu tô falando baixo porque meus avós tão dormindo. Mas eu tô na página 325. E eu achei uma frase bem interessante. Que me faz pensar muito sobre ela. É... Porque eu já pensei sobre isso antes. É... Na narração da Eve, né? No ponto de vista dela. Não queria que suas experiências a endurecessem. Queria desafiá-las, continuando a ser exatamente do jeito que era. Gentil, carinhosa e complacente. Como poderia existir uma forma de seguir em frente? Como ela poderia fazer aquilo sem perder essas partes de si mesma? Eu acho que isso fala muito sobre como as experiências que a gente vive durante a vida acabam endurecendo a gente. Acabam fazendo a gente deixar de ter algumas características que a gente tinha quando a gente era mais novo. Talvez essa leveza. Essa coisa de olhar pras coisas com um brilho diferente, sabe? E essa discussão que a Eve tem na cabeça dela de tipo de querer desafiar essas experiências e continuar sendo gentil. Continuar sendo carinhosa, bondosa. É exatamente o tipo de reflexão que eu tenho. Não quero deixar as coisas que eu passei na vida mudarem tanto de quem eu sou. Mudarem tanto a essência que veio comigo, sabe? Ele está lutando com espada. E ela beijou ele pra distrair ele. Gente, sinceramente, sinceramente, eu tô na página 459. Daqui a pouco falta isso aqui pra esse livro acabar. Falta isso aqui pra esse livro acabar. E... Eu só queria que eles ficassem juntos. Acabei. Eu sinto que aqui ela explorou muito mais a fantasia do que no primeiro livro. E eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu, eu, eu... Eu não sei nem o que dizer, caras. Eu vou precisar parar e absorver tudo que eu li. E aí, gente? Tô em casa já. E considerações finais, né? Sobre assistente do vilão. Aprendiz do vilão, na verdade. Sempre confundo. Eu me pergunto qual que vai ser o nome do terceiro livro. Aprendiz, assistente e... De repente, vilão? Porque são fases, né? Assistei. O que que vem depois do aprendiz? Treine? Sei lá, enfim. Gostei muito do livro. Eu gostei muito como a autora explorou bastante aqui a geografia do livro. Então, ela leva a gente pra vários lugares. Ela também explora bastante da fantasia. E principalmente a respeito de algumas coisas da Ivy. Eu adorei as migalhas. Eu confesso que eu fiquei muito com a sensação de que esse livro ia ser um... Um livro pra encher linguiça. Pra ir pro terceiro. E por mais que eu tenha ficado com essa sensação no começo, Eu sinto que ele tem sustância. Tem coisas que vão ser importantes lá na frente. Algumas coisas são reveladas aqui. Algumas coisas... Enfim, são chaves aqui pras coisas que provavelmente vão acontecer no último livro. Então, eu não acho que ele é só um livro de preenchimento de história. Por mais que... No quesito enredo, talvez ele dê algumas voltas. Mas o que a gente descobre durante essas voltas vai afetar lá na frente. Então, não é injustificável, vamos dizer assim. Eu dei cinco estrelas. Eu favoritei. Porque, novamente, escrita divertidíssima. Um livro leve, engraçado. Que tem um ritmo muito gostoso de acompanhar. Você se vê querendo saber o que vai acontecer. Então, foram cinco estrelas favoritado. Igual o primeiro livro. Como vocês viram, eu terminei ele no fim de semana. Porque, pra mim, a escrita dessa autora flui com... Uma facilidade, assim, bizarra, tá? É nível... Ali Hezelwood, assim. Que é outra autora que eu também já percebi que eu devoro. Eu adorei o desenvolvimento dos personagens. Eu confesso que eu fiquei com uma angústia pelo casal principal. Porque... Parece que só... Parece... Sabe aquele respiro que você dá antes de mergulhar? É isso. Eles estão aqui, ó... Puxando o ar e nada de mergulhar, sabe? Eu só quero ver o momento que o vilão, tipo... Surtar. Que ele perdeu o controle, sabe? A gente vê isso quase acontecendo diversas vezes. Mas a gente sempre vê ele se recompondo logo em seguida. Eu não quero isso. Eu quero ver esse homem de joelhos. Porque a gente tem algumas cenas muito chaves. Que ele fica, assim, completamente atordoado. Que ele fica desesperado. Então, eu quero ver o momento em que isso causa uma ruptura nele. Porque a gente aprende as coisas ali durante a história. E a gente entende os motivos. Só que vai ter um momento que... Que eles vão querer jogar os motivos pela janela, entendeu? E eu tô vivendo. Eu estou vivendo por esses momentos. Mas, enfim... De forma geral, foi um livro muito divertido. Muito fofo. Eu... Acho que depois de poder ver a autora pessoalmente... Eu consigo dizer com propriedade que ela é a Ivy. Ela é a Ivy. Tá? Seja no quesito aparência. E seja no quesito intelecto. Ela é a Ivy. Ela é engraçadinha. É... E, assim... Eu me vejo muito na Ivy. Sabe? Eu acho que esse livro teve alguns momentos chaves. Que ela dá uma cutucadinha na nossa consciência. Mas ela tem momentos muito chave ali. Que ela fala um negócio que você fica... Caraca, isso encaixou exatamente com a personagem. Mas isso também se encaixa muito com esse evento que aconteceu na minha vida. Sabe? Então, são frases que te fazem pensar. E que são pertinentes pro momento. Pertinentes pra personagem. Não tão ali só pra causar efeito. É... Porque a Ivy, eu sinto que ela é uma pessoa muito boa. E... Ela tenta. Ela batalha constantemente. Pra não deixar as desgraceiras do mundo dela chegarem até ela. E mudarem quem ela é. Deixarem ela uma pessoa amarga. Fazerem ela se tornar uma vilã. Vamos dizer assim. E eu não digo nem no quesito vilã. Como se fosse vilã igual o vilão. Eu digo muito no sentido de se tornar uma pessoa amarga. Se tornar uma pessoa triste com a vida. Sabe? E a gente vê que essas coisas estão correndo atrás dela. Esses... Essas desgraceiras estão chegando cada vez mais perto. E em vários momentos a gente percebe como ela tá cansada já de fazer isso. Como ela não aguenta mais. Então, eu quero muito ver o momento que isso vai explodir também. Dentro da história. Eu acho que... Eu tenho boas expectativas pro terceiro livro. Eu espero que a autora consiga amarrar tudo de uma forma muito boa. Porque a gente tem informação sobre vários personagens. A gente aprende muito mais sobre a Beck nesse segundo livro. A gente aprende um pouco sobre o Reinaldo. Então, a gente percebe que o livro não foca 100% só na Eve e no vilão. Mas sim em toda a Found Family que a gente tem nessa história, né? Então, é o Blade. É a Beck. É a Lisa. É o nome da irmãzinha dela. Na irmã do vilão, que eu já esqueci o nome. Na Claire. Então, é tudo meio que uma rede ali conectada. Então, a gente tem até pontos de vista deles na história. Então, eu gosto da forma como ela expandiu tudo. Justamente pra não ficarem falando... Ai, mas esse livro só foca no romance. E daí se foca só no romance, sabe? Então, eu gosto como ela expande. Eu gosto como ela conclui o segundo livro. E como eu falei, na minha opinião, não é um livro ponte, né? Isso não tem nada de útil além de levar pro próximo livro. Eu acho que ele traz informações relevantes que vão ser importantes lá na frente. Principalmente depois do final desse segundo livro. Então, cinco estrelas favoritado. Eu me diverti muito. Eu espero que vocês tenham se divertido assistindo esse vlog. Espero que vocês tenham se sentido mais em casa. Acompanhando um pouco da minha rotina do fim de semana. E a gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Se inscreve aqui embaixo. Me conta se você já leu Assistente do Vilão. Ou se você leu Aprendiz do Vilão. Vamos falar sobre esse livro, porque é assim. Vilão. Vilão. Cabelando. Ele é o ponto central da história. Ele simplesmente é. Entendeu? Então é isso, gente. Me beijo em vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima.